A fantasia deu um ínfimo lugar à realidade que tem que se torne faz Rewind, por favor, volta-me atrás Não quero ser daqui, nunca mais não ser capaz Quero ficar contigo agora e para sempre Nadar no teu corpo e dar lamento Teus sonhos, os meus serão Meus sonhos, os meus serão